o salve rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez trazendo um novo Windows Fox iOS e Windows 10 né em Windows 10 né da Microsoft Windows 10 porém na versão Fox que é otimizada para jogos porque aqui nosso canal também está envolvido com jogos também né então galera é mas também temos aqui dicas de otimização tá para emulador e o Windows otimizado também ajuda muito aí na experiência com seus jogos né com certeza você vai ganhar mais FPS com essa versão de indo então no momento que tá consumindo aqui nessa máquina virtual beleza é 7 a 10 porcento beleza aí tá bem aqui o uso de memória a versão de menos aqui galera é sem mais delongas é a versão 1903 se não tiver enganado mas não é homem tá eu digitei corretamente vamos digitar corretamente não sei se existe essa palavra é corretamente beleza aí galera tá aí a versão 1903 da Microsoft é 10 Pro esse indo está é o 10 Pro não é o homem não tá essa versão aqui galera eu não sei porquê mas ela não tem um hype vir mas você consegue usar nela como eu estou usando o box na virtual box né e você vê aí que tá muito liso cara tá muito liso mesmo vem com suporte você precisa do suporte ela tem suporte nesse suporte vem tudo que você precisa para corrigir erros de DLL de aqui por exemplo Visual C né Visual C você aí tem aqui um PEC com Visual C né para otimizar e os seus jogos e aí galera temos também o PEC gamer e aqui tem um software Sendo que é creio que também vem com autorizações aí beleza pode atualizar ele tá bem se você quiser e vem aqui também é um PEC runtime se não me engano deixa eu dar uma bisolhada aqui rapaziada bom aqui ó vem com essa é não veio mas se você clicar em PEC gamer vai vir um PEC runtime vai mesmo aí vem Java vai vir um Direct X vai vir a tudo que você precisa e tem softwares aqui também que vai ajudar no desempenho na otimização aí do do seu sistema né e dos seus jogos também né galera envolvendo aí o sistema né eu sei que você usa o PC aí para jogar para trabalhar beleza então tem esse benefício beleza e eu tô usando ele para gravar esse vídeo tá bom deixa eu desligar a captura de janela e nós vamos para o nosso índios aqui galera e você viu serve que eu tô usando aqui o virtual box é nós vamos ver aqui em minha máquina aqui ó quanto ela tá consumindo beleza e eu conto o índio está consumindo que eu instalei aqui no descolocar você e bora ver quanto é que está consumindo rapaziada e eu tô aqui procurando tentando lembrar de que a gente vê mesmo aqui ó passei então espaço usado de 183 gigas tá sendo usado 39 gigas tá aí você faz aí um de 22 de 222 gigas né esse SSD beleza tá usando 39 gigas tá e na máquina virtual Bora ver a máquina virtual agora deixa eu ligar a captura de janela tá na máquina virtual quanto é que tá usando né máquina virtual aqui galera o PC lá é o meu PC aqui é 8 gigas 8 gigas 8 gigas 8 gigas e a máquina virtual 2 gigas tá 2 gigas Windows Pause Break eu vi aqui máquina virtual tá com 2 gigas tá e dois núcleos aqui beleza 2 gigas 2 gigas e para ver aqui vou vou dar que tava aqui nesse config quantos gigas tá usando aqui mesmo e tá usando hoje mesmo aqui da e é bom conferir né não na minha máquina tá quatro 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 núcleos aqui no caso é não foi só tem um núcleo tá rapaziada como vocês estão vendo é um núcleo só que tá sendo usado e tá bom e tá bem otimizado galera tá bem o desempenho vocês viram aí acabou de ver aí galera é o espaço em disco tá né não precisaria eu mostrar mas a gente vai testando também em outras máquinas né na minha máquina principal que eu uso na máquina virtual na máquina virtual de 49 gigas ponto quatro tá sendo usado 9 gigas tá ponto 56 9 gigas sendo usado beleza então aí galera tá tudo que você precisa aí para você jogar beleza se você precisa de um suporte é só você clicar aqui e você clicar em suporte sim os planos de energia clica aqui em software sim os planos de energia vamos lá eu já falei sobre isso vamos ver os planos de energia o que muitas pessoas que misericórdia deixa eu desligar isso aqui senão vou tomar um um copi e essa parte aí eu ver assim a gente tava onde e cadê painel nós vamos aqui em painel e vamos ver aqui o rádio o rádio e de a bateria em rádio a gente vai ver a bateria aqui ó os planos de energia galera tá os planos de energia só você clicar aquele que vai automaticamente você é aqui você clica aqui ó tava RH create um power game ou RH create o performance um e te performance dois tá rapaziada então aí você escolhe e marca fechou rapaziada agora eu vou dar uma olhada aqui painel de controle para ver se já teve alguma instalação aqui na ainda não foi porque já está a ser instalado mas as atualizações aí estão aqui beleza atualização que você precisa bom pessoal tamo junto meu Instagram vai tá aí se você quiser tirar dúvida aí na aba sobre do canal você procura meu Instagram vai estar lá vamos junto um grande abraço e valeu